Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trás, sempre pra você galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente conseguiu o título da Copa do Brasil Bom, é nosso primeiro título no campeonato aqui no New Star Socket e empatamos aqui contra a equipe do Atlético Mineiro Bora fazer aqui dois jogos, aqui a equipe do, vamos pegar a equipe do Crêmio e a equipe aqui do Fluminense Nossa, dois jogos difíceis, o Fluminense está ali querendo tirar aqui nossa vaga aqui do G4 Bora tentar ali, pegar uma vantagem dele, mas primeiramente bora contra o Crêmio O Crêmio que se encontra, cadê o Crêmio? Aqui o Crêmio está em sexto, colocado também, brincando ali pelo acesso Bora, vamos que vamos aqui, bora ver aqui ó, uma exibição decente contra o São Paulo Mas vocês sabem que pode fazer melhor, beleza? Claro que eu posso fazer melhor Pode ver aqui, treinador mais um, equipe mais zero, fãs menos quatro, esse aqui patrocínio nada A gente não tem patrocinadores aí ó, e tem aqui em fã mais zero Pô, a gente foi, é, fomos bem porque a gente tem um passo lá, gostei não fosse a gente, não tinha sido campeão Galera, teve um escrito aqui, sugeriu a gente comprar aqui um relógio, mas nossa, 50K daqui porque a gente chega lá A gente só está aqui com 18, eu estava juntando aqui o dinheiro para comprar aqui um carro desse aqui Ou chegar aqui os 50K para comprar essa moto aqui, mas ele sugiriu a gente comprar aqui esse relógio aqui A gente pode já arrumar uma namorada aí para o nosso atleta aí Então, bora ver, não sei o que a gente vai fazer Bora primeiramente para o jogo aí que a gente vai fazer Bora ver, tem aqui alguma coisa aqui, o Sport ganhou a Copa Final aí Que foi aí contra o São Paulo Beleza, a gente saiu ali no jornal Bora ver aqui em dilema, tem dilema aqui, bora em fãs, tem amigos Bora em... em fãs, galera Bora aqui em fãs porque a gente está precisando ali, a gente está mais ali em coisa aqui Amigos, a gente vê depois isso aí, bora aqui para o jogo, bora pegar aqui a equipe do crime Vai ser lá na casa dele, bora aqui, coisa é isso aqui E também aí, o Lucas Rodrigo disse a gente comprar aqui esse energético aqui A gente sobe mais aqui a nossa energia E também foi o LeapGamer disse que se a gente comprar muito, a gente dá uma dor de barriga A gente do jogo, mas a gente não vai comprar esse negócio Só que a gente precisar ali, a gente compra aí Então, beleza, bora para o jogo E esse galera, vamos aqui, vamos aí contra a equipe do... Nossa, deu uma bugada aqui agora no controle Mas beleza, vamos botar aqui no manual aqui, ó Contra a equipe aí do Grêmio, vai ser um jogo totalmente difícil Nosso primeiro jogo, toda vez de jogo, vai jogar difícil Mas, bora ver se a gente joga bem aqui contra o Grêmio aí Porque o Fluminense está lá na nossa cola lá Nossa, eu pensei que ele... Nossa, ganhei a bola sem querer, mas também perdi sem querer Nosso controle aqui também está hoje meio bugado Agora está andando sozinho aqui, boneco Bora tentar ali, andando... Olha, está andando sozinho o cara, cara Deixa eu ver, para aqui Olha, está andando sozinho, está andando sozinho aí Deixa eu dar uma girada aqui nele para ver se ele melhora Não, não melhorou, ele está andando sozinho Eu acho que esse jogo aqui vai ser difícil Vou jogar segurando a alavanca aqui para ver se joga melhor, cara Tem um lance aqui, bora perder a bola aqui, ó Na frente e aqui Nossa, beleza, você tocou na gente Bora tentar passar, passamos Tem um carrinho no seco ali O jogador do Grêmio, olha o chute para a gente ali Faz uma ótima defesa o goleirão aí Da equipe aí do Grêmio, olha o toque de bola ali no meio Bora pedir para cá, não foi Contra-ataque ali para a equipe do Grêmio Chute ali para fora, ali inteiro de meta ali Para a equipe deles, olha o toque de bola aqui no meio Bora pedir aqui, ó Nossa, não deu ali tempo Vamos ver aqui, tem um lance aqui para a gente Bora pegar já essa bola aqui Nossa, sai da cola, cara Sai da cola, cadê? A boca aparecesse alguém aqui, ó Nossa, na hora que ele apareceu Na hora que ia tocar, ele foi para trás do outro cara ali Não deu tempo da gente tocar a bola Tá difícil esse jogo aqui Contra o Grêmio, tá jogo muito pegado aí Nesse primeiro tempo Tomara que no segundo tempo não seja assim Então, nossa mãe, então ele descante de laterais Olha, pedir a bola aqui Nossa, na hora, toda vez que eu vou tentar pegar Pedir a bola para dar um chute ali do meu campo Não dá tempo, toda vez Bora tentar ganhar essa bola Um belo desarma ali Já começamos bem Já, nossa, mas ele toca totalmente Outro desarma aqui para a gente Vou pegar essa bola aqui, ó Bora tentar levar aqui na meta do gol Gol ali da equipe do esporte 1x0 aí em cima da equipe do Grêmio Aos 52 minutos de jogo ali A gente faz um golzinho ali A gente já começou bem aqui Nesse segundo tempo Primeiro tempo a gente não foi muito bem Mas no segundo a gente já começa ali Roubando bola e já dando passe E também já abrindo ali para cá Um lança ali Para a equipe Deu bala, pedir aquilo Não deu para alcançar ele ali Pedi, já tem um cruzamento ali Já para a gente fazer um gol Tentar fazer um gol de cabeça Mas não deu Olha a equipe do Grêmio No ataque Faz uma ótima defesa Nosso goleirão ali Raiga a bola ali para frente A gente pede aqui Para o filho de dado Olha o contra-ataque aqui Para a equipe do esporte Bora tentar fazer esse golzinho Aqui novamente Na diagonal Gol ali da equipe do esporte Novamente Gol da gente 2x0 ali A gente já está destruindo aqui Nesse segundo tempo aí Contra a equipe do Grêmio Bora tentar fazer mais um galera Bora tentar um retrick Bora tentar um retrick Bora tentar fazer um retrick aqui no jogo Eu pensei que ele Ia dominar ali Mas Nossa, deu um carrinho quase No nosso próprio Companheiro ali O Grêmio sai tocando a bola ali Aos setenta e poucos minutos Eu acho que não dá mais Para ele virar esse jogo ali Eu acho que não dá mais Bora pedir essa bola aqui Ele ia passar Mas voltou esse jogador aqui Um belo tiro ali A gente deu Olha o chute Faz uma ótima defesa O goleirão da equipe do Grêmio Quase ali Que vai 3x0 ali Para a gente Com o nosso companheiro É galera A gente está jogando bem demais Aqui nesse jogo Vai acabar o jogo aí A gente consegue Com a ótima vitória De 2x0 aí Contra a equipe do Grêmio Ali a gente já Acho que se distancia Mais um pouco Ali a gente foi muito bem Nesse jogo Passa de 4x2 Finalização mais 8 Boa gente Foi bem Bora ver aqui Nossa nota Como é que foi Cadê o O Fluminense Ganhou a nossa 3x0 ali Aqui na equipe de Botafogo 3x0 Na equipe de Botafogo Bora ver aqui Como é que foi Nossa nota Foi nossa estrela Do jogo A gente jogou Também galera Dois gols aí Na partida Bora fazer um treino Nossa aí Não foi um treino Aí me esqueci De fazer um treino No primeiro jogo Bora pegar aí Que em treino De Bora em passe Bora em passe Aqui a gente está precisando Bora ver aqui em passe A gente tem que passar A bola ali Naqueles Naqueles negócio ali Não vai ser fácil Porque o controle Hoje está rebelde Acho que não Deu Nossa quase que dava ali Agora deu Nossa Deu Nossa Pensei que não ia dar Aqui temos 7x0 É Tá lá Conseguimos ali Sucesso aí Em treino de passes Que a gente completa Ali 2x0 Bora pro jogo Bora ver aqui Que vai ter Treino Dou mais 4 Equipe Mais 3 Mais 3 não Mais 1 Fãs Mais 3 E Fama Mais 4 A gente foi muito bem Em Último jogo aqui Fantástico A exibição contra o Grêmio Impecável Sua finalização De perto Foi impressionante Nossa A gente jogou Muito Muito bem mesmo Bora ver aqui Tem mais alguma coisa Aqui ó O treinador do esporte Ficou orgulhoso Depois de assistir Tic Tendo um desempenho Impressionante Contra o Grêmio Foi uma fantástica Exibição De pura classe Disse ele Nossa A gente Jogo Muito bem Aí Nossa Técnico Só elogio Para a gente Já fez o treino Então bora Aqui ó Tem dilema E aqui Treinador E equipe Bora aqui Equipe E bora para o jogo Contra a equipe Do Fluminense Vai ser Dentro de casa A gente tem que ganhar Para conseguir ali Uma boa vantagem Para eles Vamos que vamos aqui Contra a equipe Do Fluminense Vai ser um jogo difícil Galera Se a gente jogar O futebol Que a gente jogou Lá no segundo tempo Contra a equipe Do clima A gente jogar Aqui A gente vai Vai fazer um bom Jogo Nossa A gente já Começa a fazer Uma falta Ali Na equipe Deles Olha o toque De bola Ali É para ter mudado Essa camisa Essa camisa Eu acho que ficou Um pouco Muito igual Galera Aqui ó Contra-ataque Do esporte Ficar aqui Na sobra Nossa Nem no gole Chutou Chutou Totalmente Ali para fora Ali Nosso companheiro De equipe Toque de bola Ali da equipe Do Fluminense A gente rouba Uma bola Bora pedir Aqui na frente Agora Eu tocar Ali errado Ele já Ali ó Bora tentar Que passar Tá indo Ebrando Todo mundo Aqui ó Possa ir Ebrando Todo mundo Aqui Olha Nossa Chute E torto Ali Não sei Por que Dá esse negócio Aí Tá Demorando Acho Foi uns 2 3 Víde Aqui Não Tá acontecendo Isso Bora Aqui em lançamento Aqui na frente Nossa Passou direto Ali Não dá mais Para a gente pegar Tem um lance Aqui para a gente Bora ver se a gente consegue Aqui Fazer esse golzinho Certo Tentar um cruzamento Aqui ó Cruzamento E quase que Aí para esse canteio Ali Não deu cruzamento Quase que a gente Ganha a bola Ali também De novo Tá difícil Tá difícil O jogo Nossa Toca aqui Na frente Olha o ataque Nossa Esses caras Tem muito Perno De pau Esses caras Muito Perno Os caras Toda Só vê que pega uma bola Dessa Ele chuta Para fora Ele pode estar Cara a cara Com o goleiro Ele não consegue Estar em retiro No gol Ele só chuta Para fora Para tentar Invadir aqui O gol Olha o chuta Ele faz uma ótima defesa O goleiro Da equipe Do Olha Quase que O nosso companheiro Ele rouba a bola Esse intervalo de jogo A gente foi bem No primeiro tempo Nossa Só um chute A gol Ele se rendeu Para tentar melhorar Nesse segundo tempo Um jogo Difícil A gente Tá precisando Da vitória Para arrancar Uma vantagem Da equipe Do Fluminense Ele tá entrando Quem tem Querem roubar Nosso G4 Ali Bora tentar ganhar Para a gente Se distanciar Daí Bora tentar Ganhar Aqui Toda vez Que a gente Precisa ganhar Um jogo A gente Empata O jogo Bora tentar Ganhar Esse jogo Aqui Olha o gol Lá Cole Da equipe Do esporte Gol Da gente Ali 1 a 0 Nesse segundo Tempo Eu tô percebendo Aqui Que no segundo Tempo A gente Joga Muito bem Não sei O que acontece No primeiro Tempo Só um treino Só pode ser Só pode ser Um treino No primeiro Falta muito melhor Olha o toque de bola Ali No meu campo Ali da equipe Do esporte Olha o contra-ataca Aqui da equipe Do esporte Nossa Chuta ali Totalmente Torto Novamente Ali Nosso atacante Ali É Normal Praticamente Se ele ganhar 10 bolas As 10 bolas Eu vou chutar Do mesmo jeito A falta Ali no meu campo Ali pra gente Vou pedir Aqui na frente Ele tocou Eu não pedi Assim Tocou por cima Para sair Correndo Aqui Olha Normal Ele só chuta Assim A gente tem que pedir A bola Aqui Por esse Se não Não sai Nada De bom Ali Se a gente Não Pega a bola Pediu Bola Ali E chutar No gole Bora tentar Sai correndo Aqui 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 Na frente Aqui Nosso companheiro Aqui Era puto O outro Tá Rependimento Ali Bora Tentar Ganhar Ganhou Ali Tocou Ali Pra frente Bora pedir Aqui Na frente Pede aqui Desarma Ali Pede aqui Na frente Põe uma bola Boa bola Boa bola Olha o gol Gol da equipe do esporte 2 a 0 Contra a equipe do Fluminense No segundo tempo A gente joga muito melhor Do que no primeiro tempo Nesse segundo tempo Também foi a mesma coisa A gente fez dois gols Contra a equipe do Fluminense Enquanto o Grêmio foi a mesma coisa Mais uma vitória Posicionamento Mais 3 Passos curto Mais 3 Desação Mais 9 Agressividade Mais 2 Nossa A gente foi muito bem Nesse jogo É Mais uma vez Estrela da partida Bora ver aqui Mais uma vez É Mais uma vez Estrela da partida A gente jogou muito No último jogo A gente está em terceiro Colocado Aí com 70 pontos Nossa 7 do Corinthians Nossa A gente não pega ele mais nunca Galera Aqui ó Vamos fazer dois jogos Aí No próximo vídeo A gente vai a 6 pontos A gente vai a ganhar os dois jogos Ele vai fazer 6 pontos Vai ali aos 66 pontos 66 não 76 pontos A gente não pega mais a equipe do Corinthians Eu acho que a gente já está classificado Aí Para a Libertadores Se tiver ainda aqui Eu não sei se tem Então galera Vou finalizar Por aqui Tá de bom tamanho Dos jogos Não dá pra Fazer o terceiro Porque Senão O vídeo Fica muito grande E não dá pra subir Quase que não dá pra subir Esse vídeo Aqui Eu acho que É Eu tento editar E tal Que o mais demora Esse vídeo Aqui é editar Demora demais Então Demora mais Que o Bradford Então é isso aí Galera Então Final do vídeo Por aqui Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deja a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede Seja galera Seja seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau